E volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal e que situação triste da Ana Rickman, né? Vítima de agressão do seu marido, Alexandre Corrêa, dentro de casa na mansão que eles moram em Itu. Léo Dias trouxe a informação, mas foi confirmada por imprensa da cidade e, segundo as informações, teve a briga do casal, Ana Rickman teria ficado bastante machucada, ligado para a polícia, que foi até a mansão do casal, segundo as informações, mas eles foram conduzidos à delegacia para prestar depoimentos lá, segundo aí as informações. É uma situação muito lamentável, obviamente. Ana Rickman, sinto muito por você, desejo que ela fique bem. Eles têm um filho juntos, não é? Agora, muita gente até falando, ah, ele sempre teve esse jeitão de bruto, Alexandre, esperava isso dele. Acho que isso é relativo, não é? Não significa que a pessoa é bruta, que a pessoa vai ser agressiva de verdade, mas nesse caso aí, segundo as informações, foi verdade. Agora, muita gente também dizendo, ah, eles são casados há tanto tempo, mas isso não é surpresa. Isso, infelizmente, é o padrão que a gente vê em casos de agressão. Por exemplo, feminicídio, que é o mais grave, não é? Oito em cada dez feminicídios, segundo dados deste ano, aconteceram em relacionamentos sérios, vindos de ciúmes doentio, de maridos e namorados, sentimentos de posse e dentro de relacionamentos sérios. As pessoas, elas tendem a achar que o estranho da balada que é o maior perigo, mas os números mostram que é o contrário. É o relacionamento longo que tem registrado os maiores índices desses tipos de violência, de agressão, de feminicídio, por conta justamente desses sentimentos doentios de posse, desses maridos e namorados, né? Por isso que nós também não podemos criticar relacionamentos nas mais variadas formas, desde que haja respeito, não é? Muita gente da sociedade critica, por exemplo, relacionamento de casal liberal, relacionamento aberto, trisal, acha que o único caminho é monogamia, desde quando monogamia foi sinônimo de não ter problemas. É o contrário. O que a gente precisa de ter nos relacionamentos é respeito. Simples assim. Não é consideração pela pessoa que está com a gente, seja relacionamento casual ou qualquer tipo de relacionamento, mas é nesses casamentos tradicionais de muitos anos que a gente vê a grande maior parte dessas violências. É lamentável. Eu desejo que a Ana Ritma fique bem. É difícil, com toda a certeza, muito difícil, até por ser uma pessoa famosa, a situação foi exposta rapidamente, mas a gente deseja aí que ela se recupere. Deixe nos comentários a sua opinião e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.